Olha, pessoal, sinceramente, Sérgio Moro é mesmo alguém desprovido de qualquer inteligência. Porque ele apareceu ontem ao lado do Bolsonaro só para dar a vitória para o Lula no debate. Porque a discussão do Lula e do Bolsonaro foi equilibrada e muitos consideraram um empate. Só que a presença de Moro ao lado do Bolsonaro é uma vitória para o Lula. E o Moro só está fazendo isso porque ele quer roubar a liderança da extrema-direita do Bolsonaro pensando em 26. E eu acho que a gente tem que mudar o apelido do Moro de Marreco de Maringá para Jumento de Maringá. Na sua opinião, o melhor apelido para o Moro é Marreco de Maringá ou Jumento de Maringá? Coloque também nos comentários quem você acha que venceu o debate. Deixe o seu like se você gostou da tolice do Sérgio Moro e, claro, se inscreva no canal. E o debate de ontem da Bandeirantes, de fato, inaugurou o segundo turno. Porque ele engajou a população de volta na campanha política. E Lula e Bolsonaro tiveram um desempenho até que semelhante. No primeiro bloco, Lula foi muito melhor do que Bolsonaro e envolveu o presidente da República com a discussão da pandemia. Só que no terceiro bloco, Lula foi envolvido por Bolsonaro na discussão do Petrolão. Ele não conseguiu se sair bem, não soube administrar o tempo e deixou para Bolsonaro ali quase sete minutos para que Bolsonaro discursasse sozinho. Só que Bolsonaro estava cansado, Lula também estava cansado no final do terceiro bloco. Então Bolsonaro não soube aproveitar bem todo aquele tempo deixado pelo Lula. Link aqui no card com todos os meus comentários sobre o debate da Bandeirantes. Porque no terceiro bloco, visivelmente, Lula e Bolsonaro estavam cansados. O que é normal, uma pressão muito grande participar de um evento como o de ontem. E muitos consideraram o empate do Lula com o Bolsonaro. Até esse que está falando com você, com esse cabelinho minustiosamente despenteado, também considerou o empate. Só que no final, pessoal, durante as entrevistas com as emissoras de televisão, o Bolsonaro colocou ao seu lado o Sérgio Moro. Então o Moro apareceu como um papagaio de pirata. E nesse momento, com o Moro ao lado de Bolsonaro, Lula conseguiu vencer. Porque Moro deu a Lula a vitória no debate. Porque ao aparecer ao lado de Bolsonaro, em plena campanha política, Sérgio Moro sacramentou, colocou o último capítulo, ou a última linha, o ponto final, na história de que, de fato, ele perseguiu o Lula em 2018. E que a prisão de Lula foi uma prisão injusta. Muitos até poderiam desconsiderar a fala do Lula sobre ele ter sido perseguido por Sérgio Moro. Só que agora não dá mais. Porque ao aparecer ao lado de Bolsonaro, em campanha, enfrentando o próprio Lula, depois de tudo que Sérgio Moro falou sobre Bolsonaro ao longo desses últimos quatro anos, é a prova viva de que Sérgio Moro, de fato, atuou em 2018 e antes ao longo de toda a Operação Lava Jato para mirar Lula. Toda a história que Lula era o alvo da Operação Lava Jato, de Moro e de Deltan Dallagnol, ontem, de fato, foi consolidada. Moro escreveu a história, Moro, de fato, mostrou que Lula sempre foi o alvo dele. E ele não deveria ter feito isso pensando em uma estratégia. Porque se em 2018 Lula foi preso por Sérgio Moro e sete meses depois Moro ganhou um cargo, qual que é o cargo agora que Sérgio Moro está pleiteando para fazer campanha aberta para o Bolsonaro, como ele fez ontem? E, na verdade, segundo informações do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, Moro apareceu ao lado de Bolsonaro porque, na verdade, ele está querendo trair Bolsonaro e pegar a extrema-direita para ele, pensando em 2026. Segundo Guilherme Amado, e pessoas ao redor de Sérgio Moro, o entorno de Sérgio Moro, disseram que Moro, na verdade, torce pela vitória do Lula, mesmo aparecendo ao lado de Bolsonaro. Olha só, isso seria uma grande canalice por parte do Sérgio Moro. Aparece ao lado de Bolsonaro, mas no dia 30 vai apertar 13, ao invés de apertar 22. Por quê? Porque Moro quer que Bolsonaro seja derrotado por Lula, para que o espólio da extrema-direita, da liderança da extrema-direita, possa ficar completamente disperso ao longo de vários candidatos, para que, em 2026, ele, Moro, que é senador, agora possa capturar todos esses espólios da extrema-direita e se tornar o novo Bolsonaro de 2026. Toda essa história do Guilherme Amado faz sentido e mostra muito sobre o caráter de Sérgio Moro, que, a partir de hoje, ou melhor, a partir de ontem, tem se mostrado com alguém de um caráter extremamente mais duvidoso do que nós acreditávamos. Só que, na sua opinião, Moro deu a vitória a Lula? O caráter de Moro é um caráter duvidoso? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E a aparição de Sérgio Moro ao lado de Bolsonaro foi, na verdade, a solução do maior problema que Lula está tendo. Lula não está conseguindo adotar uma estratégia adequada para responder as perguntas sobre corrupção. Lula tenta usar um tecnocrates ali para escapar dessas perguntas. Ele já fez isso no primeiro turno e tentou usar ontem. Lula está sendo mal assessorado. Essa é a verdade. Glaze Hoffman e, principalmente, Aloysio Mercadante estão assessorando mal o Lula a respeito da corrupção. Lula não consegue responder de um modo claro. Ele se embanana. Ele se perde no tempo, como aconteceu ontem. Lula precisa, pessoal, simplesmente naturalizar a corrupção. Lula precisa dizer que a corrupção é algo que todo governo está suscetível. Desde a prefeitura, passando pelos governos estaduais, até a presidência da república. Porque Lula já admitiu que teve corrupção na Petrobras. Então ele tem essa vantagem. Basta dizer, Bolsonaro, todo governo está suscetível à corrupção. No meu caso, eu tive o petrolão. E você também teve o Bolsolão do MEC. Até o seu ex-ministro, o Milton Ribeiro, foi preso. Então nós não precisamos mais ficar discutindo corrupção. Vamos discutir a fome? Qual que é a sua proposta para a pobreza no Brasil? Qual que é a sua proposta para o trabalho? A geração de emprego? Então o Lula tem essa dificuldade. Ontem, no terceiro bloco, ficou muito claro isso. Essa dificuldade que o Lula tem para lidar com esse assunto da corrupção. Só que Sérgio Moro, agora, deu a grande solução. Por quê? Sérgio Moro, aparecendo ao lado de Bolsonaro, junto com toda a Operação Lava Jato, mostra que a Lava Jato, de fato, perseguiu Lula. Lula era o alvo da Lava Jato? Moro mostrou isso e deu de presente, deu de bandeja, a resposta para a estratégia do Lula. Lula pode, agora, muito bem, separar as coisas. Lula pode falar que houve corrupção na Petrobras, as pessoas devolveram o dinheiro, as pessoas foram corruptas, Palocci foi corrupto e todos os outros foram corruptos. Só que ele, Lula, foi vítima de um processo injusto. Porque Sérgio Moro, que depois de sete meses de prender da prisão, ganhou um cargo no governo, agora aparece novamente junto com Bolsonaro, de cara lavada, fazendo campanha contra ele, mostrando que Sérgio Moro perseguia Lula para ter algum tipo de dividendo, algum tipo de benefício em 2018. Então, a campanha do Lula precisa aproveitar essa estratégia. A gente sabe que a educação política de Lula evita que ele faça qualquer tipo de ataque abaixo da linha da cintura. Lula, ele não consegue ser mais incisivo e provocador. As provocações de Lula são provocações típicas de um debate. Bolsonaro ataca embaixo da linha da cintura. Se o Lula quiser reagir melhor a Bolsonaro, ele precisa aproveitar esse presente que foi dado pelo Sérgio Moro. Ontem ele já deveria ter feito isso, mas a campanha assessorou muito mal o Lula e ele não conseguiu responder. Vamos ver se daqui pra frente ele vai conseguir. E nós temos que observar a repercussão do debate. Só que, infelizmente, nessa semana, eu acredito que nós não tenhamos as pesquisas repercutindo o debate. Isso tudo vai ficar para a próxima semana. E por quê? Porque hoje sai o IPEC e o IPEC não vai avaliar o desempenho do debate da maneira antes. E na quarta-feira nós vamos ter duas pesquisas. A Quest e o Datafolha. Então o Datafolha não vai sair no final da semana com mais repercussão do debate. Porque esse debate vai repercutir muito. Porque faltam duas semanas até a votação do segundo turno. Então tem muito ainda para esse debate repercutir. Só que como o Datafolha vai começar a colher os dados hoje, entre hoje e amanhã até quarta-feira, e o resultado vai ser divulgado na quarta, a gente não vai conseguir saber de fato o real impacto do debate. E a Quest, no final de semana, para divulgar na quarta-feira, também não vai ter muita... A gente não vai saber a real mensuração do impacto do debate. Então só a partir da próxima semana vamos saber de fato se foi um empate. Porque a nossa percepção pode ser diferente da percepção do público em geral. Se foi um empate, vitória de Lula ou vitória de Bolsonaro. Vamos aguardar. Mas que Sérgio Moro dê um presente para Lula. Ah, ele deu.